E aí que deu, ó, você desce? Desce sozinho? Não desce, né? Ô Zeus, dá umas dicas aí, pro teu irmão. Vem, 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 vem. Vai, tá certo. Já um tropa sombra, né? Eles vêm juntos, mas ficam tudo assim. Aquele ali é o velho Ranzinza da história. É o cachorro mais velho, tá mais tempo aqui na propriedade. E ele é Reinendo. Ele é Reinendo, vocês viram ali. Esse aqui tentou agradar ele de alguma forma, mostrou submissão, né? Porque até, ele é o Alfa, né? Ele é o chefe da coisa aqui e é ele. Ele não tem, ó. Amém. Amém. Alba. Puxa, tázinha. Alba. Alba. Tem uma grande coisa nisso daí, ele pode comandar todos os outros, mas eu que mando nele Isso que é importante, às vezes o cara é um cachorro de uma raça mais agressiva e coisa, vamos dizer assim, é o alfa da história É o manda-chuva da coisa, ele não obedece o dono Só que essa raça é uma raça bem tranquila, esses pastor belga aí, esse é o belga Grenendale, se eu não me engano É Grenendale, Grenendale, uma coisa assim Ele abaixa a cabeça pra mim, sabe? Mas ele que manda nos outros Se os cachorros, às vezes os cachorros mesmo correndo, ele é ruim, às vezes ele é ruim Tem um outro ali que é filho dele, às vezes o cachorro passa correndo, nós estamos indo pro serviço E o cachorro passa por ele, tipo, passa na frente dele, depois ele corre mais e vai lá e dá uns safanão no cachorro pequeno Aqui ó, ele ficou aqui embaixo, o resto dos cachorros foram tudo a fundo Tem uma coisa aí, é ele que manda na cachorrada Olha aí pessoal, vamos lidar com a silagem, vamos lidar com o trato das vacas Hoje manhã eu fiz rápido aqui, deixei tudo desajeitado, tirei a silagem aqui, ligeiro Estamos fazendo um serviço de máquina aí e até eu tô tirando a silagem mais cedo hoje Por isso que eu tô gravando o vídeo Porque eu tenho que voltar lá pra cima, a caçamba que tinha sido, que tava estragada voltou Voltou do serviço, então eles já estão lá trabalhando sem eu Eu vou terminar aqui, que nós temos umas outras coisas de levar daqui E... né, mas enfim, por isso que eu tô tirando do silagem mais cedo Esse é um serviço que normalmente eu faço à noite Já depois de escura, liga azul do trator O trator já tem aqueles dois falzinhos em cima justamente por causa disso Eu chego aqui, eu ligo eles e eu faço esse serviço aqui depois que eu cheguei do serviço Depois que eu fiz tudo meus a fazer aí pra fora Não é um serviço que tu pode fazer de noite tranquilamente, é pertinho Aí eu trato as vacas Depois Determinar Minha Tipo, eu já faço a extra lá em cima Aqui então Não sei nem o que dá de chamar Mas já é, eu falei, daqui a pouco a Ju tá vindo ali A gente chegou da cidade, é recente Tive que dar um pulo, pegar umas coisas E... Mas é isso, vamos fazer um vídeo tratando as vacas Faz horas, a gente tá só em função de... 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 Da obra e obra e obra Vamos fazer uns vídeos um pouco diferentes também, né A gente... né Mas enfim, é aquela história Ainda nós temos um bom tempo Um bom tempo fazendo esse serviço, essas obras ali em cima Só que vai chegar a um ponto que não vai ter mais nada, né Vai ter acabado e pronto Cada coisa, quando termina o fogão Quando terminar o forno Terminar a churrasqueira Terminar a cozinha Fizer a galinheira Fizer a chiqueira Vai chegar uma hora que não vai ter mais o que fazer, né Tipo, é... são etapas São etapas que a gente tem que cumprir Pra lá na frente aproveitar Mas é isso Vamos tirar essa silagem aqui Que esse sol hoje tá... É cinco e pouco da tarde Mas esse bichinho aí Tá até livre Óch... Tá até wow! É Verdade Tchau! 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 É pessoal, é alguma da garfada Dá de Escolha Sua pelo nariz Tô na última já Ainda mais com um solzinho desse Aqui ó, tá aqui a carga São 24 caixas 6, 12, 18, 24 Estudo, comida, tá lá Silagem Às vezes pra quem é novo, eu sei que faz Oscar, né Não mexe, lida com silagem E todo dia tá chegando gente nova Talvez pergunte o que é silagem Silagem é um pé de milho inteiro É sabugo Palha, talo, tudo Espiga, espiga, né Moído Passa com o trator, corta, morre Aí joga dentro desse buraco Esse buraco é vestido Com lona por baixo e depois lona por cima É compactado Com outro trator, vai passando de cima e embaixo Tem um monte de vídeo aí no canal Abril, se você deixar uns par de dia Lá um vidro e pepino Ele vai branquear a água dele E vai estragar os pepinos, né A silagem é a mesma coisa Só que por causa da vedação Por causa dessas lona que tem em cima A gente vai tirando todo dia uma fatia E ela estraga um pouco sim Mas é muito pouco E a gente vai tirando e fornecendo pras vacas Isso aqui tem que ser tirado todo dia E eu até agora Estamos numa cor aí Amanhã eu tenho um monte de coisa de fazer Eu já preparei Metade dessas caixas aqui é pra amanhã cedo Isso não é uma coisa boa de se fazer Mas não estraga assim Dizer as vacas não vão comer Mas perde qualidade, né Perde qualidade Mas é uma coisa que a gente tem que fazer Pra conseguir sair mais cedo de casa Pra fazer render mais o serviço lá em cima Assim já tá feito Agora é só encostar lá E jogar a silagem pras vacas A Ju ainda não pegou as vacas O certo é ela pegar antes Mas eu vou jogar mesmo assim A ju ainda não pegou casas Como você está fazendo O certo é? Vamos lá. 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 gosto muito de comer isso aqui e é isso aqui que vai para lá se mistura lá e que nem aqui hoje eu não preciso tirar essa quantidade aqui mas que nem amanhã já eu já tenho que vir aqui vai jogar para baixo hoje tem pouco aí elas ainda tão ainda tão catando um pouquinho sabe o certo é a nem eu não não deu nem dá silagem agora deixar elas são assim que eu não sabe o quanto as vacas são do ar e essa aqui é a linda o nome dela e tudo elas tem nome ou um número essa aqui é 186 a baixinha veruga violeta durona branca a mocinha chifruda que tem chifre a a maelinha a mica aquela ali na novilha não tem nome é eu falei aqui né são 20 24 caixas é eu tenho 12 eu tô com 12 animais aqui cada vaca come uma caixa dessas aqui por refeição então elas vão comer duas caixas dessas por dia de silagem as caixas deve dar uns 20 uns 20 quilos aí elas comem em torno de 40 kg de silagem mais ou menos é um pouco sempre tem desperdício né é sobra um pouco ali um pouco elas jogam para fora então fica aí uns 30 e poucos quilos aí de silagem 30 40 kg de silagem que elas consomem todos os dias que a gente tem que produzir aí quando não produz tem que comprar de fora né como foi o caso da da silagem da silagem do tarde aí do ano passado que eu tive que comprar um pouco de silagem que essa que nós estamos usando aqui na verdade essa aqui já é a minha que eu tinha mais no começo do silo aquela outra silagem é uma silagem melhor tinha grão essa minha aqui olha aqui eu tô vendo um grão é quase só palha sabe por isso que eu tô tendo que fornecer é fornecer casquinha de soja que é uma alternativa à falta de grão tem o sabugo mas não tem grão aí eu tenho que jogar é casquinha de soja e alguma coisa assim por fora para elas não emagrecer e para elas continuar produzindo leite mas vamos descarregar descarregar suas caixas aqui 12 eu jogo aqui 12 eu deixo aqui na beirada amanhã cedo eu só levanto vem aqui trato e subo morro e aí 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 e esse é o serviço que muitas vezes a gente não mostra né mas todo dia todo dia todo dia a gente tem que fazer porque se a gente não levar comida atrás vaca e elas passam fome se elas passam fome elas não produzem leite elas não produzindo leite a gente não tem para entregar para o leiteiro não tem para entregar para o leiteiro o laticínio não paga a gente adequadamente e aí 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 Então, vão ali no bebedor, tomam água, comem um pouco, até de manhã cedo tem que estar, o coxo tem que estar vazio. Eu não posso jogar toda a silagem, eu deixei ali, as caixas estão ali na beada, as caixas vazias, as caixas cheias. Eu não posso jogar ali dentro, porque eu não sei o porquê, mas estraga. Se tu deixar na caixa, ela se conserva melhor. Então, de manhã cedo eu jogo o restante daquelas caixas ali. Como eu falei, isso não é uma coisa que é boa de se fazer. Mas, por estar tendo um monte de coisa de fazer, eu me obrigo a estar tratando elas de noite também. Em dias normais, eu deixo para tirar a silagem de manhã. Eu acho que é melhor. Mas é, é isso aí. Tem muita gente que pergunta também, ah, não dá só silagem para a saca. Não, uma caixinha de soja, elas ganham uns 2kg por animal por dia, ali no coxo, na hora de tirar leite. E mais ração, elas devem estar ganhando aí 1kg para cada 4 litros de leite que elas produzem. O quanto elas produzirem leite é o quanto elas vão ganhar de ração, né? Porque, meus amigos, tá caro. Meu Deus do céu. Eu não sei onde é que vamos parar com os preços dos insumos para produzir leite, para produzir qualquer coisa. Para produzir tudo. Para produzir o milho, para produzir o sódio, para produzir tudo. Tá uma coisa de louco, sabe? Porque as vacas, o leite, basicamente você tem que produzir milho para você produzir leite. Você tem que ser bom em duas coisas para conseguir trabalhar com leite. Tem que ser um bom agricultor para depois ser um bom pecuarista. A chance de dar errado é em dobro. Mas vai fazer o quê? Faz parte. Mas é isso aí. Eu vou continuar meu serviço aí e esse vídeo termina aqui. Fazia horas que eu não fazia um vídeo dando cilagem para zoar. E eu sei que muita gente entra aí e às vezes acha que a gente está só mexendo com construção e coisa. Sempre tem gente nova chegando no canal. Então eu acho interessante de vez em quando trazer alguma coisinha nesse sentido. Outra coisa, gente, nossos almoços de domingo, estava sempre fazendo aí. Normalmente é no próprio domingo que eu postava o vídeo. No domingo seguinte, a gente ainda não está mais tendo domingo. Nossos dias aí, nos últimos meses aí, está sendo meio que direto, sabe? Domingo passado eu fiz o banheiro da minha cozinha. Eu trabalhei lá, comecei no sábado de tarde e no domingo de tarde eu tinha terminado de erguer as paredes, sabe? Do lado de fora. Então, daqui a uns dias, a hora que o lá estiver pronto, vocês podem ter certeza que nós vamos fazer muita coisa lá em cima. Aquela está quase, sabe? Está quase, está quase. O fogão já está quase pronto. Está tudo quase pronto, sabe? Tudo quase indo para os finalmentes. Eu sei que tem muito servicinho, muito acabamentinho de fazer, mas nós estamos chegando lá. E daí as coisas vão, nós vamos fazer muita coisa lá em cima. Então, peço um pouco de paciência para quem assiste aí a gente. Logo, logo a gente volta à nossa rotina normal dos vídeos. A gente, vamos dizer assim, o canal está em obras. O canal está em obras, a gente tem que passar por isso, a gente tem que fazer. E a partir do momento que eu me dispus a eu mesmo fazer, justamente para economizar, para poder fazer uma coisa um pouco melhor, melhor, eu tenho que me dedicar lá. Eu tenho que me dedicar àquele serviço lá. E é isso. Beleza, pessoal? Vamos em frente e até o próximo vídeo. Fui!